Fala aí rapaziada que acompanha o Mais MMA, Valmir Silva por aqui pra falar de Xotobox em Brasil, que acabou agora há pouquinho no Rio de Janeiro e trouxe José Aldo na luta principal, fazendo a sua estreia profissional no boxe. Mas antes de continuar eu convido você a deixar o like e a se inscrever no canal assim o YouTube entende que você está gostando e mostra esse conteúdo pra mais gente. Bom galera, antes de falar de José Aldo versus o argentino Alberto Zambrano na luta principal, lembremos que antes tivemos nomes conhecidos no card como o gladiador Marlon Sandro que fez uma carreira linda no Japão, depois lutou no Bellator, né? Nesse evento ele enfrentou o ex-UFC Vinícius Vina, curitibano, e acabou levando na decisão dos juízes. Depois tivemos Yuri Marajó vencendo Johnny Eduardo, também um duelo de ex-UFCs. O Yuri venceu na decisão. Mais acima no card e no common event tivemos também outro duelo de ex-UFCs, Hernani Perpétuo, dessa vez nocauteando, e o Demar Marajó, irmão do Yuri que lutou antes, né? Depois, sim, veio a luta principal. José Aldo Júnior, ex-campeão peso-pena do UFC, recentemente nomeado Raul da Fama do UFC, campeão por um longo tempo dos pesos-penas, considerado por muitos o melhor peso-pena da história do Ultimate, né? Ou quem sabe da história mundial dos pesos-penas no MMA? Nesta noite, nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, fez a sua estreia, então, no boxe profissional contra Alberto Zambrano, um argentino que subiu no ringue ali com um cartel negativo de 0-3. Então, todo mundo pensava aí que era um franguinho d'água pro Aldo bater, pra dar uma esquentada nos punhos aí, porque ele já tem compromisso marcado no dia 1º de abril, no Game Bread Boxing 4, nos Estados Unidos, evento organizado por Jorge Masvidal, e o Aldo vai fazer uma revanche agora no boxe com o Jeremy Stephens, que ele já nocauteou em 2018, com um cruzado ali na linha de cintura, né? Aquele que pega no fígado ali e o cara dobra, fica em posição fetal, então foi uma grande vitória do Aldo, e agora eles voltam a se encontrar, né? A se enfrentar nas regras do boxe. Mas voltando à luta principal do Xoto Boxing em Brasil, como eu disse, os fãs que acompanharam aí a divulgação dessa luta, da estreia do Aldo no boxe, achavam, e eu também achava, que ia ser uma luta fácil, o nocaute no 1º round, mas o argentino engrossou o caldo, inclusive achei que o argentino ganhou o 2º round, mas o Aldo dominou o 1º, o 3º, o 4º, o 5º e o 3º e o 6º round, tranquilamente ali, né? Foi mais contundente, pegou pesado, e o Zambrano mostrou que tem o queixo duro, então, às vezes engana, né galera? Cartel negativo, não quis dizer nada essa noite, o cara vendeu o cara a derrota, deu um show, e olha, contra-golpeou bastante o Aldo, né? Surpreendeu ali com uppers, com cruzados, enfim, lutou de igual para igual, o Aldo sempre com uma pequena vantagem em todos os rounds, exceto o 2º, que eu achei que o Zambrano foi um pouquinho melhor, teve um pouquinho mais de volume, parece que o Aldo deu uma desacelerada no 2º ali. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, esse foi um vídeo relativamente curto, para trazer especificamente a notícia da estreia profissional de José Aldo Jr. no boxe com vitória, e vale reforçar então, que ele volta já daqui a um mesinho, ao ringue de novo, para lutar boxe com o Jeremy Stephens no Game Break Boxing 4, evento organizado por Jorge Masvidal nos Estados Unidos, que acontece no dia 1º de abril, e não é mentira. Galera, o que vocês acham? O Aldo leva contra o Jeremy Stephens, tirando como base essa vitória dele sobre o argentino Zambrano, vocês acham que ele está pronto para vencer o Jeremy Stephens nas regras do boxe? Lembrando que o Jeremy Stephens é um nocauteador, tem 19 nocautes em 29 lutas, se eu não estou enganado na conta, então o que vocês acham? Eu peço a opinião de vocês aqui nos comentários, José Aldo leva no boxe, ou o Jeremy Stephens se sairá melhor nas regras da nobre arte, no dia 1º de abril, nos Estados Unidos. Conto com os seus comentários, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.